10 5 4 3 2 1 Vai! 300 para uma esquerda, 3 pela esquerda, lá embaixo Esquerda 3 pela esquerda e tem 30 30 direita 5 menos e 50 Para uma esquerda 5 E 200 no visual para a direita 4 mais longa, fecha 5, lá no fundo Direita 4 mais longa, fecha 5 e tem 100 Desce 100 para uma esquerda 5 e mais 50 Esquerda 5, 50 direita 5 E 50 para um alto 5 pelo meio 50 esquerda 5 junto direita 4 menos, junto esquerda 5 Direita 4 menos, esquerda 5 Sobe 50 para um alto 4 junto direita 4 Alto 4 direita 4 e atenção 50 direita 4 menos longa E sobe 30 para alto 4, esquerda cotovelo na igreja Alto 4 esquerda cotovelo na igreja E mais 80 Sobe 80 para um alto 5 com 80 Alto 5 com 80 Direita 5 e outra direita 5 e mais 100 Direita 5 junto direita 5 e mais 100 100 no visual aqui para a esquerda 5 com 80 Direita 5 fecha 4 mais longa, longa Direita 5 fecha 4 mais longa, longa E 50 50 alto 5 esquerda 5 Alto 5 junto esquerda 5 mais 100 100 para direita 5 fecha 4 Direita 5 fecha 4 E 30 esquerda 4 Junto de alto 4 pela esquerda Alto 4 junto de alto 4 pela esquerda E 10 e 30 para uma esquerda 4 menos E 10 e 30 para uma esquerda 4 menos Esquerda 4 menos E 100 no visual Para uma direita 5 muito longa lá em baixo Direita 5 muito longa lá em baixo E tem mais 100 Direita 5 aqui continua e mais 100 Direita 5 aqui continua e mais 100 Loss 100 para alto 5 pela direita E mais 150 para a tensão esquerda gancho no calçamento A tensão esquerda gancho no calçamento Sobe 100 para uma direita 4 menos Direita 4 menos com 50 para alto 5 e mais 150 Direita 4 menos aqui, 50 para alto 5 e 150 no visual Bom 150 no visual para uma esquerda 5 e mais 150 Esquerda 5 e 150 Para uma direita 4 fecha 3 muito longa Direita 4 fecha 3 muito longa Junto de direita 4 Direita 4 fecha 3 aqui Junto de direita 4 e tem 100 100 para alto em esquerda 5 e mais 150 Alto esquerda 5 aqui com 150 150 alto 5 e mais 150 para uma esquerda 5 Alto 5, 150 esquerda 5 e a tensão 100 para uma esquerda 4 lá em baixo 100 para uma esquerda 4 Esquerda 4 aqui Com a tensão 30 esquerda 5 junto de direita gancho pela direita Esquerda 5 direita gancho Direita gancho Junto de esquerda 3 mais Esquerda 3 mais Com 30 direita 4 Direita 4 menos Sobe 50 Sobe 50 para um alto 4 junto de esquerda 5 Alto 4 esquerda 5 e 30 direita 5 longa Alto 4 esquerda 5 e 30 direita 5 longa Sobe 80 para um alto 4 Alto 4 com 30 esquerda 5 pelo meio Alto 4 com 30 esquerda 5 pelo meio Alto 4 com 30 esquerda 5 pelo meio Esquerda 5 pelo meio Desce 150 no visual para a tensão esquerda 4 nos lagos Atenção esquerda 4 nos lagos E 30 direita 4 mais não corta Direita 4 mais não corta Direita 4 mais não corta Junto de alto 4 e direita 4 E sobe 80 Alto 4 Alto 4 direita 4 e mais 80 80 para alto 3 esquerda 4 e 300 Alto 3 esquerda 4 e 300 E 300 para uma direita 4 E atenção 80 direita cotovelo menos estreita Direita 4 aqui com 80 direita cotovelo estreita Tem 200 200 no visual para alto 4 junto de alto 4 com 30 esquerda 3 menos pela esquerda Alto 4 junto de alto 4 com 30 esquerda 3 menos pela esquerda E 50 para tensão Atenção direita 3 menos não corta Junto de ponto Direita 3 menos não corta Junto de ponto E 50 no visual para direita 4 mais junto de esquerda 3 menos Direita 4 mais junto de esquerda 3 menos Direita 4 mais junto de esquerda 3 menos E tem 80 80 para direita 4 menos muito longa Direita 4 menos, muito longa e tem 50 Direita 4 menos, muito longa 50 direita 3 mais 50 direita 3 mais aqui Com 80 80 esquerda 4 menos E 50 Esquerda 4 menos 50 direita 5 no roteiro e mais 80 Direita 5 no roteiro e 80 Para uma esquerda 5 muito longa E 150 Esquerda 5 muito longa e 150 150 para a moto 5 mais 150 Auto 5 com 150 E outro auto 5 com atenção, atenção 50 direita gancho pela direita Direita gancho pela direita E mais 80 80 para uma esquerda 5 junto Direita 5 E mais 200 Esquerda 5 direita 5 Sobe 200 Esquerda 4 menos com 30 Sobe 200 Esquerda 4 menos com 30 Esquerda 4 menos 30 direita 5 30 direita 5 e atenção Atenção, 50 esquerda cotovelo pela esquerda Esquerda cotovelo pela esquerda E 50 esquerda 5 Junto de auto e direita 5 Esquerda 5 junto de auto e direita 5 e tem mais 150 Esse auto é 4 150 no visual 150 no visual para a esquerda 5 no roteiro E mais 150 no visual Com direita 5 longa Junto de auto 4 e esquerda 5 Direita 5 longa Auto 4 e esquerda 5 e 10 a 80 Auto 4 e esquerda 5 e 10 a 80 10 a 80 para auto 4 junto de esquerda 4 e mais 150 150 para a esquerda 5 junto de direita 5 na placa Esquerda 5 aqui e direita 5 muito longa Direita 5 muito longa essa E 80 para uma esquerda 4 mais 80 esquerda 4 mais Ali e sobe 100 Sobe 100 para a direita 5 longa longa Junto de auto 5 e tem 30 para uma esquerda 5 Direita 5 longa longa Alto 5 e 30 a esquerda 5 Direita 5 longa longa aqui Alto 5 e 30 a esquerda 5 100 no visual para a direita 3 menos pelo meio Direita 3 menos pelo meio E mais 100 100 para uma esquerda 5 e desce 100 Esquerda 5 desce 100 Para a tensão direita 3 mais na árvore A tensão direita 3 mais na árvore e 50 Aquela que escorreta Isso Esquerda 4, 50 a esquerda 4 e atenção desce 50 para a direita 4 junto de esquerda 4 Direita 4 e esquerda 4 e 150 no visual 150 no visual para auto 5 pelo meio Com 50 a esquerda 5 junto de direita 5 e atenção 150 para a direita 4 lisa Direita 4 lisa Essa aqui E mais 80 80 para auto em direita 5 e 30 a direita 4 muito longa 30 a direita 4 muito longa e outra direita 4 80 a esquerda 4 mais pela esquerda e desce 150 80 a esquerda 4 mais pela esquerda e desce 150 Para um alto 4 lá embaixo e outra direita 4 longa Alto 4 lá embaixo e direita 4 longa E 30 a esquerda 3 mais 30 a esquerda 3 mais muito longa aqui Com a tensão, tensão 30 a direita cotovelo antes do asfalto Não corta Direita cotovelo antes do asfalto Não corta Aqui 50 a esquerda 3 pela esquerda Junto de direita 2 no asfalto Esquerda 3 pela esquerda Junto de direita 2 no asfalto 200 no visual para auto 5 Junto de direita 5 Auto 5 direita 5 e tem 50 Auto 5 aqui com direita 5 E 50 para uma esquerda 4 pela esquerda Junto de auto 4 Esquerda 4 pela esquerda Junto de auto 4 e tem 100 100 para uma esquerda 4 pela esquerda e mais 100 Esquerda 4 pela esquerda e mais 100 Para outra esquerda 4 Outra esquerda 4 com 150 Para a tensão Auto 4 direita 3 longa Na placa de 40 Auto 4 direita 3 longa Na placa de 40 e tem 150 150 Auto 4 esquerda 5 E 30 direita 4 Auto 4 esquerda 5 e 30 direita 4 30 direita 4 e 100 no visual Para uma esquerda 4 na segunda placa Esquerda 4 na segunda placa E 50 para um auto 5 E 50 para outro auto 5 50 para a direita 5 auto 5 Esse é o segundo auto 5 Direita 5 auto 5 e 200 no visual 200 no visual para auto 5 junto da direita 5 e mais 80 80 para a esquerda 5 no poste E atenção, atenção 150 no visual Para auto 5 esquerda cotovelo menos Sai do asfalto Auto 5 junto da esquerda cotovelo menos Sai do asfalto Sobe 100 no visual Sobe 100 no visual para uma direita 4 junto da esquerda 4 Direita 4 junto da esquerda 4 Item 30 para uma direita 5 junto da direita 3 mais Direita 5 é essa Junto da direita 3 mais Direita 3 mais sobe 50 para um auto 5 junto da esquerda 4 Auto 5 esquerda 4 Com 30 para a esquerda 4 E 80 para auto 4 Esquerda 4 Auto 4 esquerda 4 E 30 para auto 5 e direita 4 Auto 5 e direita 4 Isso é auto 3 Junto da auto 5 e direita 3 Atenção, atenção 30 para a esquerda 3 menos Lá embaixo 30 para a esquerda 3 menos Com 50 para a direita 3 junto da esquerda 3 Direita 3 junto da esquerda 3 E 10 para a esquerda 4 junto da direita 5 E 30 para auto 4 E atenção 80, auto 3 e esquerda 3 Essa próxima, auto 3 e esquerda 3 Atenção 30 para a direita 3 E 30 para a esquerda 4 longa E 80 para a direita 4 para o fim 80 para a direita 4 para o fim 80 para a direita 4 para o fim Acelera Boa Muito boa, Santo Gostei Tá boa, né? Encantada também, Guilherme Valeu Apenas 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 K Apenas